Saber que com apenas 5 Robux você pode dar uma ajuda enorme aqui no canal? Meu grupo tem diversas roupas de anime, como Oni Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisi e entre outras. E também camisas de time. Dá uma passada no grupo aí, link na descrição. Geraldo, esse vídeo eu tô mostrando para vocês, mano, que já saiu os itens do Innovate Hellwide, mano. Que é um evento aí muito top, que acontece várias vezes no Roblox, mano. Já tem até vídeo no canal aqui, mano. Tô até no Ctrl V aqui. Só pra tá vendo aqui, ó, mano. O último que teve foi um... Caraca, já fez um ano, mano. Não, parece. É. É o Blox Hellwide que é o Innovate Hellwide, beleza, mano? Olha os itens que deu no ano passado. Um ternozão brabo. Se eu não me engano, até o RTC usa esse terno aqui. Chifre. Uma Valkyria, mano. Outro terno. Chapéu. E aqui teve os vazamentos, beleza, mano? Lembrando que já teve isso várias outras vezes, só que eu não lembro quais que eram os outros itens, beleza? E nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês aqui os novos itens, galera. Já tem aqui o mapa aqui do Ancient Creator, beleza? O mapa foi vazado aqui. Tem um update de duas horas atrás, beleza? E tem aqui que o Roblox Leaks já até postou o vazamento. Innovate Hellwide. Aqui estão todos os seis itens grátis do Innovate Voting, beleza? O Robin 2023. Onde os jogadores poderão votar em influenciadores, experiências ou developing. Pensam que mereçam ganhar o prêmio do ano, beleza? Isso aqui, para quem não sabe, tipo, tem prêmio lá de maior jogo, de maior influência. É uma votação muito, muito insana, beleza, mano? E para cada item, para cada votação, vai estar ganhando basicamente um item, beleza? E aqui, ó. Só por estar votando no hub da participação de gaming, você vai estar ganhando este fone aqui, galera. Um fonezão totalmente de graça e um fone bastante bonito, cara. Mano, olha a qualidade desse fone, cara. Até bate uma palma aqui. E se você for reparar direito, cara, ele é um fone. E aqui, galera, é basicamente um óculos, mano. Caraca, só que o óculos seria assim, meio que completado aqui por cima. Com o desenho aqui, deu para vocês entenderem um pouco, né, mano? E é esse daí, que é o item, cara. O item, mano. Caraca, mano, os itens desse ano. Os itens do ano passado também, galera. Como vocês viram aqui, ó. Foi, tipo, bastante bonito, mano. Deu uma Valkyrie e tal. Mas o item desse ano, galera, também está muito bonito, galera. Muito bonito mesmo, mano. E tem até o nome dele aqui, ó. ExoHeadset, mano. Passando aqui para o próximo item aqui. Que é o item de votação aqui também. Esse aqui é para votar em quê, mano? Noventa World, Voting Hub. Esse aqui não está falando muito direito. Mas é todos os itens de votação. Você vai estar ganhando por estar fazendo uma votação. E aqui, mano, é uma touca. Touca, gurra. Eu não sei como é se fala. Eu gosto de falar touca. Se vocês vão aí, eu não sei se vocês pensam que é uma touca qualquer, mano. Não é uma touca qualquer, cara. Tem umas antenas aqui do lado, cara. Mano, muito bonito, cara. Muito bonito, mano. Quando o Roblox Leaks me mandou assim, que a gente acabou de falar. Eu falei, caralho, mano. Que item lindo, cara. Porque os itens desse ano estão muito lindos, cara. E aqui é o Hack Street Bonny, beleza, mano. Passar para o próximo item aqui, ó, mano. É uma bandana, mano. Uma bandana. E esse aqui você vai ter que estar votando. Você vai ter que fazer, checar alguma coisa. É, eu não sei direito, mas é só estar a do seu... Pera, sua experiência favorita. É, meu inglês é meio horrível aqui. Mas alguma coisa sobre experiência também, cara. É uma bandana. Essa bandana aqui não tem muito o que falar. Porque, tipo, é uma bandana que tá bastante simples, né, cara. É realmente, mano. Bastante simples ela. E não tem nem muito o que falar dela. Vou passar para o próximo. O próximo aqui. Uma camisa 3D, né, mano. Porque agora, hoje em dia, o maior dos eventos, assim, oficiais do Roblox tem que estar tendo uma camisa 3D. Mas comentem aí o que vocês acharam, né, mano. É legalzinha as camisas 3D. Temos aqui mais uma mensagem aqui, mano. Aparentemente, a experiência desse ano terá um ar mais descolado. Ou como se chama, Hex. Parabéns ao criador dos itens. Heavy Watch, que também ajudou no desenvolvimento do mapa. E aqui, mais uma roupinha 3D. Só que agora que não é uma roupinha 3D qualquer, mano. Tipo, aquela camisa que eu mostrei pra vocês passada. Agora é uma camisa 3D muito braba. Tem os logos do Roblox dela aqui. E passando para o lado aqui também, galera. Tem a calça. Que é basicamente pra você estar combinando. Vai fazer várias combinações insana, né, mano. Com essa camisa e com essa calça aí, beleza. E passando para outra página. O mapa em si foi descoberto. A mesma atrás sendo atualizado constantemente. O Voting também deve ser lançado em breve. E a experiência foi como eu mostrei o link para vocês, beleza. Anciente Creator. Tem mais uma mensagem aqui também. Ocorreu alguns meses atrás. Uma votação para os nomeadores desse ano. Onde podemos escolher quem foi o mais escondido. O escondido. Aparentemente, todos já foram decididos. E vamos votar realmente nos vencedores do ano. No vencedores do ano. Que serão aparentemente apresentados na RDC do 23 do dia 9 de setembro. Beleza, mano. Esse RDC, pra quem não sabe, acontece lá nos Estados Unidos. E é presencial. Só que se eu não me engano, você também pode estar assistindo pelo próprio Roblox, cara. Mas é basicamente isso aí, mano. Comenta aí, galera. O que vocês acharam, mano. Os itens desse ano, galera. Tá muito bonito. Muito bonito mesmo, galera. São simplesmente 6 itens. 1, 2, 3, 4, 5. Meu Deus, cara, mano. Muito item bonito. Eu contei 5. Esqueci de contar os 6 aqui, né, mano. Mas, cara. Comenta aí, mano. Qual desses 6 itens que você achou mais bonito. Eu vou no fone aqui, cara. Mano, fonezão brabo, hein. São simplesmente 6 itens, galera. Comenta aí, mano. De um número de 1 a 6. Qual que você mais gostou. E por quê, beleza? Lembrando que isso aqui é 1, 2, 3, 4, 5. E o 6, beleza, mano. Muito, mas muito top. Tem experiência aqui. A experiência não tem muito o que mostrar, galera. Porque, tipo... Aqui, ó. Eles atualizam... Nossa, foi caro. Quatro minutos atrás. E tá sendo atualizado três minutos. Três horas, na real. Temos aqui o grupo de develop dele também. As coisas do grupo aqui. Aqui é bom que dá pra vocês verem algumas coisas aqui, ó. Dá pra ver aqui a equipe dos caras que estão trabalhando. Tem uma galerinha ali, ó. Com verificado. Deixa eu ver, dá uma adiante aqui, ó. É, não dá pra ver no mapa que ele tá. Mas é basicamente isso aí, né? É, mano. Tinha que mostrar que ia usar DM aqui. Deixa eu só ver. Tem alguém que eu conheço aqui, mano. Mas eu... Peraí, esse cara aqui. Eu já vi esse cara de par. Esse cara não é lá do... Do RB Burrows, mano? O... Eu não lembro o nome dele direito, mano. Caraca, ó. Sei lá, mano. Eu lembro um pouquinho desse cara. O Owning aqui é o dono do grupo. Tem umas coisas aqui só mesmo. Só que aqui é uma... Uma galerinha meio randola, né, mano? Nossa, tá cheio de bacon aqui, mano. Caraca, cheio de bacon, mano. Do nada. Ó, mano. Essa face aqui tá bugada. Ah, não. Não é essa, não. Mas, galera, é basicamente isso aí. Comenta aí que... Mano, eu quero que vocês comentem uma coisa, galera. Quais itens que você acha que tá mais legalzinho? O desse ano ou do ano passado? Que deu essa cartola. Que foi aqui, ó. De 2020... Ano passado nada, mano. Caraca, mano. Que a gente tá aí em 2023, né, mano? Pera. É. Ih, foi ano passado. Mano, caraca. Eu tô buguei agora. É, tá certo, mano. Foi do ano passado. Que deu aqui, ó. Essa cartola. Deu esse chifre aqui, ó, mano. Esse chapéuzinho aqui de gold, mano. E essa valquíria aqui, ó. Beleza, mano? É um... Mano, é sem meme, cara. É uma valquíria aqui, ó. Tem um ela, mano. Pra pegar ela foi até bastante simples. E nesse ano temos aqui, ó. O fone. Uma touca. Uma bandana. Uma camisa aqui. E, na real, outras duas camisas aqui, ó. Beleza? Eu não gostei que esse ano teve mais camisa 3D. Teve outras camisas aqui também. Só que eu nem lembro, galera. Em qual faixa etária aqui, ó. Que fica as roupinhas 3D. Mas acho que é por aqui mesmo, mano. Cadê? Cadê? Deve ser aqui, ó. Sweater, mano. Agora, agora ferrou. Jequita. Mano, agora eu não sei onde... Aqui, ó, cara. Teve essas duas aqui, ó. Que foi também bastante legal, beleza? Comenta aí qual que foi mais legal desse mês. Desse ano. Ou do outro ano. Do outro ano. Teve essa daqui. É topzão, né, mano? Deixa eu até pensar aqui, ó. Carlos, mano. O Carlos usa ela até hoje. Porque, mano, ele usa. E ele é o único cara que eu vi que tinha um... Tipo, tem uma roupa... Ele usa roupa 3D. E é legalzinha, mano. Aqui, ó. Ele usa até hoje. Mas, sim. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Deixa o like.